e fala pessoal chefe Flávio Mariano eu estou muito feliz que você adquiriu o meu curso na Hotmart nessa plataforma incrível aonde meu curso já vai fazer quatro anos que eu estou na plataforma vendendo muito esse conteúdo é um conteúdo simples mas feito com muito coração dedicado para você que quer entrar no segmento do frango frito quer construir algo no frango frito é o curso mais básico porém com um conteúdo riquíssimo e olha eu vou falar uma coisa para vocês eu me entreguei tanto nesse conteúdo para que você possa desenvolver isso a partir da cozinha da sua casa mas eu quero que você suba de nível eu quero que você suba de nível e a proposta aqui é o seguinte esse curso de frango frito vai ser transformador eu quero que você faça esse curso renda extra e após os sete dias que você assistiu esse esse essa formação eu quero que você me mande uma mensagem aqui no chat da plataforma falando que fez o curso e eu vou disponibilizar mais um curso gratuito para você para você fazer o meu curso de três horas e trinta minutos eu vou estar aqui na minha cozinha mostrando tudo todo o segredo do frango frito então você vai estar fazendo um curso básico só que você vai estar recebendo um outro curso totalmente elaborado e com muito conteúdo então assim eu quero que vocês leve isso para vocês eu tô aqui para entregar todo o meu conhecimento de dez anos um conteúdo simples mas que tem um coração gigantesco para que você vença eu tenho muitas histórias no frango frito aonde eu compartilho e vou compartilhar cada vez mais com vocês pessoas que estava precisando mesmo criar uma oportunidade criar uma renda e o céu é o limite você pode começar na cozinha da sua casa com uma fritadeira simples vendendo cinco oito baldes de frango faturando mais de 25 mil reais e trazer o sustento para sua casa só que daqui a pouco você pode subir de nível e abrir uma loja na na rua uma loja com visibilidade para você performar mais contratar motoboys contratar um ajudante de cozinha e eu chefe para o mariano o meu desafio a minha missão é poder fazer isso por você ajudar a você montar o seu próprio negócio ajudar você crescer e você tem todos os recursos porque eu me comprometo e ajudando aqui manda mensagem fala qualquer dúvida que você tiver no chat aqui do da plataforma ou no whatsapp está disponível também mas lembre de uma coisa depois dos sete dias da formação eu quero que você deixe a sua mensagem chefe eu fiz o curso renda extra e quero um curso de três horas e 30 minutos isso vai fazer uma grande diferença e vai nos aproximar cada vez mais porque esse é o meu objetivo bom então é isso chefe Flávio Mariano à disposição sempre para você crescer nesse segmento do frango frito e vai voltar as comoois Mariano à disposição se navegar e até a forma